O Grammy é para a música, o mesmo que o Oscar é para o cinema. Guardadas as dividas proporções, costumam alavancar e até afundar determinados artistas. Dois dias depois da maior premiação da música, o efeito para o alívio dos experts e dos artistas é totalmente positivo. Para muitos, foi uma premiação morna. Para outros, mostrou ousadia, principalmente ao coroar a novidade como carro-chefe para 2013. Para Justin Timberlake foi a confirmação de que o retorno dele é bem-vindo. A performance foi a mais elogiada da noite e contou com uma produção de primeira. A opção por mostrar uma música inédita cativou o público. E Timberlake viu as vendas do primeiro single de 2020, a canção Suit and Tie, explodir de novo no iTunes. Outro grupo que viu as vendas aumentarem mais de 50% é o Mumford & Sons. Babel foi eleito o disco do ano. Jack White, Kelly Clarkson, The Lamineers, Fun, Alabama Shakes e até Rihanna tiveram aumento nas vendas entre 20% e 40%. Hailstorm, que venceu na categoria Hard Rock Metal, ainda contabiliza, mas acredita-se que as vendas de Strange Case Off cheguem a 15% de aumento. Mas quem vai lucrar mesmo com tudo o que aconteceu no Grammy é o Black Kiss. O duo que é destaque do Lulapalooza Brasil pode encerrar o mês com um milhão de cópias de El Camino vendidas. Detalhe, ao redor do mundo. Os dados vão ser oficializados nesta quarta-feira pela Nielsen Soundscan, a auditoria oficial das paradas de sucesso da América.